Começa falando sobre Internacional e Melgar do Peru, Copa Sul-Americana, jogo que acontece daqui a pouquinho, às 7h15 da noite, na cidade de Arequipa. Reportagem do Rafael Monteiro. O Internacional recebe o Melgar nesta quinta-feira, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida será realizada em Arequipa, no Peru, às 7h15 da noite. Para o confronto de logo mais, os gaús terão de enfrentar a altitude do estádio monumental da UNSA, que fica a 2.300 metros do nível do mar. Sobre o duelo de ida na noite de hoje, o zagueiro Gabriel Mercado alerta que, independente do placar, ainda terá a partida de volta no Beira-Rio. O Colorado chega às quartas de final, após eliminar o Colo-a-Colo do Chile. Já o Melgar superou o Deportivo Cali da Colômbia. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro. E quem analisa para a gente tudo sobre o jogão de bola, o Inter enfrentando o Melgar do Peru, valendo vaga aí na semifinal da Sul-Americana, é o nosso comentarista, Valdir Luiz. Boa noite, Valdir. Boa noite, André Marques. Melgar do Peru e Internacional fazem um jogo hoje complicado pela Copa Sul-Americana. Um jogo difícil, porque o Melgar vem fazendo uma boa campanha no campeonato local. O jogo vai ser em arequipo, que tem altitude, e essa equipe é uma equipe que, com certeza, vai tentar a vitória para decidir no Beira-Rio com um pouco mais de tranquilidade. É um jogo que a gente conhece pouco do Melgar, mas o Internacional a gente conhece muito. É um time que tem muita qualidade, vem crescendo bastante de produção do Campeonato Brasileiro, vem fazendo uma excelente Copa Sul-Americana, um time muito bem dirigido pelo Mano Menezes, no último domingo venceu o Atlético Mineiro por 3x0 no Beira-Rio e entra na condição de favorito para esse jogo. É um jogo complicado, porque vai ser um campo acanhado, a torcida em cima, o time do Melgar em casa cresce de produção, mas o Internacional tem todas as condições de trazer um resultado positivo e decidir no Beira-Rio semana que vem com mais tranquilidade. É um time que vem em um crescente, a Denilson voltou a jogar bem, chegaram reforços interessantes, o time se acertou na parte defensiva, então eu vejo o Internacional com condições de vencer hoje e, evidentemente, conseguir a classificação. Acho que o Internacional é um grande favorito para chegar à final da competição. Chegar ao título é um outro detalhe, mas pelo que vem apresentando, é um dos grandes favoritos para decidir a Copa Sul-Americana. E vamos torcer para que esse ano tenhamos o mesmo que aconteceu no 2021, uma final brasileira. O Internacional, na minha opinião, se credencia para ser um dos finalistas da Copa Sul-Americana. Tá certo, André Marques? Um grande abraço. Segue você comandando o No Mundo da Bola. E o Vasco acertou a compra de Eguinaldo. O clube vai adquirir os 70% dos direitos econômicos do atacante de 17 anos que está emprestado pelo Arte Sul, clube aqui do Rio de Janeiro. A equipe de Nova Iguaçu manterá os outros 30% do jogador. O novo contrato com o Vasco vai até 2027. A negociação foi realizada através do gerente de futebol Carlos Brasil, com aprovação da 777 Partners. O grupo americano vai pagar pelos direitos econômicos do atacante, caso assuma o controle do futebol, após a Assembleia Geral Extraordinária, que acontece domingo, dia decisivo na vida do Vasco. E o Atlético Paranaense entra em campo na Libertadores. A bola rola às 9h30 da noite na Arena da Baixada. Vai encarar o Estudiantes de La Plata da Argentina, jogo de ida das quartas de final. O Filipão, o técnico Luiz Felipe Scolari, afirma que o Furacão vai em busca da vaga. Nós esperamos passar para as semifinais, com esses dois jogos que são muito difíceis e importantes. Jogo contra uma equipe que já foi campeã de Libertadores algumas vezes. Tem tradição, então tudo a gente sabe de tudo isso e está trabalhando em cima dessas projeções. Já o argentino Queijo destaca as qualidades do estudiante. Nós sabemos que vamos enfrentar um rival muito difícil, complicado. Sabemos a qualidade do time, dos jogadores. Mas a gente vai trabalhar muito durante esse período que a gente teve desde as oitavas até aqui. Vai ser um conflito difícil, mas a gente vai trabalhar muito para conseguir o resultado. E quem analisa tudo para a gente do jogão do Atlético Paranaense com o Estudiantes é o André Luiz Mendes. Boa noite, Xará. Boa noite, Xará. Para você também e para a galera ligada nesse No Mundo da Bola. Hoje tem parada dura para o Atlético Paranaense, vai jogar contra o Estudiantes. Mas é aquilo que eu falo, cada competição é uma coisa. Você pega um time que joga um campeonato, se ele disputa a Libertadores é um jeito, se disputa a Sul-Americana é outro, se está na Copa do Brasil é outro. E o mesmo acontece com times, principalmente da Argentina, que são copeiros, sabem disputar as Copas Sul-Americanas, tanto a Sul-Americana como a Libertadores. E não dá para a gente ter um prognóstico. Ah, mas espera aí, o adversário do Atlético Paranaense, se hoje eu estude antes, está em 22º colocado no Campeonato Argentino, tem 28 clubes. Nas últimas 11 partidas só ganhou dois jogos, mas isso aí é lá, a história da Libertadores é completamente outra, sempre é complicado contra os argentinos. Não tem jeito. Ah, então o Filipão está credenciado? Claro que está. Desde que chegou no Atlético Paranaense não perdeu. Está no G4 do Campeonato Brasileiro. Vem de vitória contra o São Paulo, de um grande empate com o Flamengo na Copa do Brasil. Vou dizer mais o quê? Então, o Atlético, no meu entendimento, é amplo favorito. Vai encontrar aquelas dificuldades da catimba do futebol argentino, que é natural, nós já estamos acostumados. Mas se colocar a bola direitinho no lugar, tem tudo para sair com a vitória e levar uma boa vantagem para o jogo de volta em Buenos Aires. Um abraço para você, Xará, para a turma ligada nesse No Mundo da Bola. Valeu, André Luiz Mendes. São 6h53 no horário de Brasília. Está na hora do... Momento Estádio. Com Wagner Gomes. No segundo jogo do Campeonato Sul-Americano de Basquete Feminino, a seleção brasileira venceu o Chile por um placar muito elástico, 100 a 37. A vitória coloca o Brasil em primeiro lugar do Grupo B e também já garantindo a vaga para a Mary Cup 2023. O próximo compromisso é na sexta-feira contra a Venezuela, vencendo e enfrenta o ganhador do confronto entre Colômbia e Argentina. Na cidade de São Paulo, o Comitê Paralímpico Brasileiro assinou um acordo de cooperação com a Federação Paulista de Futebol. As duas entidades farão eventos em conjunto para ampliar o futebol de São Paulo e também o para-desporto. O acordo está vigente por um ano. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes. E dois dos destaques do Bragantino nessa temporada, os zagueiros Léo Ortiz, de 26 anos, e Natan, de 21, tem despertado interesse do futebol europeu e são alvos no clube nesta janela de transferências. Com convocações para a seleção brasileira, o capitão Léo Ortiz já foi sondado por clubes como Fiorentina, West Ham da Inglaterra, Porto e o Trabzonspor da Turquia. Aliás, o clube turco já teria sinalizado com uma oferta de 6 milhões de euros, mas o Massa Bruta achou o valor baixo. Já o jovem Natan, que virou titular com Maurício Barbieri, após a saída de Fabrício Bruno para o Flamengo no primeiro semestre, tem sido colocado como alvo da Roma, comandada pelo português José Mourinho. E o Flamengo apresentou reforço hoje. O chileno Eric Pulgar foi apresentado à tarde no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste aqui do Rio de Janeiro. Ele recebeu a camisa 5 das mãos dos dirigentes e comentou o acerto com o clube da Gávea. Sou um jogador que fala muito pouco fora de campo. Só tenho a agradecer à diretoria por todo o esforço que fizeram. Quando me falaram que poderia vir, sempre estive à disposição. Eu realmente estou muito feliz. Envolvido em várias polêmicas fora de campo, Pulgar não quis comentar sobre a hashtag Pulgar não, levantada pela torcida rubro-negra nas redes sociais. Como eu disse antes, eu falo muito pouco fora do campo. E tudo o que aconteceu já passou. Eu falo muito pouco da minha vida fora do futebol. Aliás, perguntas fora do futebol não tem razão de ser. Não, não a recebeu. Em 2013, Pulgar atropelou Daniel Ampoeiro e fugiu sem prestar socorro. O idoso de 65 anos acabou morrendo. E de acordo com o Ministério Público chileno, o jogador também responde como testemunha num caso de estupro ocorrido na sua residência. São 6h56 e o Fluminense já pensa no jogo contra o Cuiabá para entrar de vez na disputa pelo título brasileiro. Informações com Maurício Costa. São 12 jogos de invencibilidade, terceira colocação no Campeonato Brasileiro e na luta pelo título da Copa do Brasil. O Fluminense está em grande fase e tem mais um compromisso importante pela frente. No domingo, às 4h da tarde, o Tricolor enfrenta o Cuiabá no Maracanã. Promessa de casa cheia e esperança para vencer e entrar de vez na disputa pelo título do Brasileirão. Depois de ter que jogar em volta redonda para a manutenção do gramado do Maracanã, o Flu volta ao maior do mundo, que deixou saudade em Paulo Henrique Gança. Mais saudade de ter o Maracanã cheio como foram nos últimos três jogos que a gente... Decisivos para a gente, importante durante a nossa temporada, durante a nossa sequência de vitórias. Que o torcedor possa... Quantos são? 30? Já tem mais de 30? Que chegue a 50, 60, que o torcedor esteja junto com a gente. Porque tem um retorno aí, tem um segundo turno aí muito longo e se a gente continuar nessa invencibilidade aí, fazendo nossa pontuação em casa, buscando pontos foras, a gente pode chegar no ponto alto da tabela, que é o nosso objetivo. Ganso vive seu melhor momento com a camisa Tricolor e alguns torcedores, inclusive, acreditam que o Camisa 10 deveria ter uma chance na seleção brasileira. Estar na seleção é muito bom, mas hoje eu não penso não. O meu pensamento, o meu objetivo, claro, hoje é sempre levar o Fluminense para ser campeão. Se acontecer, vai ser como eu já falei outro dia, vai ser uma surpresa muito boa. O Fluminense terá alguns desfalques contra o Cuiabá. André e Caio Paulista estão fora pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Felipe Mello e Manuel retornam de suspensão. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa. E hoje é noite de futebol também na Série B do Campeonato Brasileiro. 22ª rodada, o Brusque joga em casa contra o Sampaio Correia. O Sampaio, que é o pior visitante da Série B do Campeonato Brasileiro. E o CRB, também em casa, jogando em Maceió, enfrenta a Ponte Preta. Os dois, o CRB tentando galgar um objetivo maior na temporada. E a Ponte Preta querendo se afastar ao máximo da parte baixa da tabela e chegar a brigar também por vaga na próxima Série A do Brasileirão. Fechando no Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional. Amanhã tem mais, sempre às 6h40 da noite. Valeu, gente! Um abraço! André Marques! Tchau! Tchau!